Mais uma vez meus irmãos, a paz do Senhor, amém, quem está feliz diz graças a Deus, nós também estamos, porque estamos numa festa, e meus irmãos de verdade é uma alegria imensa, da gente estar aqui comemorando e partilhando esse momento com vocês, porque vocês já fazem parte da nossa vida, nós sabemos que nós moramos em vossos corações, vocês também moram nos nossos corações, e Deus é bom a sua misericordia dura para sempre, irmão pode sentar, eu não vou demorar muito, tá bom, amém, ou pode ser vigília, eita aleluia, eu não vou demorar muito, vou só pegar aqui o meu esboço, Eu já vim preparado, porque senti de Deus que o pastor Alex podia me dar palavra, já vim preparado com uma mensagem especial para o teu coração, meus irmãos, abre a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 3, 1 Samuel 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 17, versículo 3, irmão, vocês não ligam muito, eu tenho a língua presa, então entendamos que é o número 3, Está bom? Entenda que é o número 3, falei bem, 3, 3, está tipo 3, 3, 3, 3, Glória a Deus, o importante é que eu estou falando, não é? Vamos ler? E os filisteus estavam no monte da banda da Lém, e os israelitas estavam no outro monte da banda da Quém, E o vale estava entre eles, o vale, repita comigo, o vale estava entre eles, pula para o versículo 26, lá diz o seguinte, Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo, que farão aquele homem que ferir a este filisteu, e a tirar a fronta, e tirar a fronta de sobre Israel? Quem é, quem é, quem é, pois, este, incircunciso, filisteu, para afrontar os exércitos do Deus vivo? Quem é esse, o filisteu, que quer afrontar o povo do Deus vivo, o exército do Deus vivo? Deus colocou uma palavra muito, mas muito poderosa no meu coração, que muita gente aqui precisa entender, e precisa aprender, É que sempre, a vitória é do povo de Deus, o que Deus espera do seu povo, é duas coisas, obediência e amor, só, É o que Deus espera do seu povo, é o que Deus espera do seu povo, Deus espera que o povo dele lhe ame e lhe obedeça, O povo de Israel só durou 40 anos no deserto, porque não obedeceram a Deus, foram rebeldes, E na cidade, na cidade que lhe foram prometida, todos os rebeldes não entraram, eles demoraram durante 40 anos no deserto, para que todos os rebeldes morressem no deserto, e não entrassem, Abílio, o que você quer falar nessa noite, é que o que Deus está fazendo nessa igreja é grande, sabe porquê? Por causa da obediência do povo dele, por causa das sagradas escrituras, sabe porquê? Porque vocês estão vivendo assim, diz o Senhor, aleluia, 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 ninguém vive 5, 6 anos não obedecendo ao Senhor, Ninguém vive, se vocês estão aqui, durante 6 anos, vocês encontraram muitos golias, vocês encontraram no caminho muitas dificuldades, Mas ainda assim, a vitória é nossa, no nome de Jesus, era um tempo de grande guerra, entre o povo de Israel e os filisteus, Eu vou resumir a história, porque eu acredito que você conhece, o que eu quero mesmo aqui é trazer a lição que Deus colocou no meu coração, para trazer a este povo, E o povo de Israel estava do lado direito, o povo dos filisteus estava do lado esquerdo, e para guerrear, eles tinham que descer no vale, E no meio tinha um vale, para guerrear, o povo tinha que descer para guerrear um povo com outro, Só que quem desce, é o Golias, um homem com mais de 3 metros de altura, ele chegou, desceu, e disse o seguinte, Quem de vocês consegue me afrontar? Desce, vem, vamos lutar, quem de vocês é capaz de me afrontar? Quem conseguir me ganhar? Quem conseguir me vencer? Vocês terão governo sobre os filisteus? E aí, o meu coração se entristeceu, porquê? Porque Saúl, porque Saúl era o líder, porque Saúl é que governava o povo de Israel, E o que aconteceu com Saúl? No versículo 11 do capítulo 17, diz o seguinte, Ouvindo então, ouvindo então, Saúl e todo o Israel, está ouvindo então Saúl e todo o Israel, Estas palavras do filisteus, espantaram-se e temeram muito, O que eu quero resumir é, Saúl ouviu aquelas palavras, e sentiu medo, Meus irmãos, o grande perigo de uma família, é quando o líder da família sente medo, Não consegue enfrentar uma determinada dificuldade, Meu pai dizia o seguinte, quando nós estávamos no tempo de guerra, Todos nós tínhamos fome, todos nós tínhamos passado dois, três dias sem comer nada, Mas eu via sempre o meu pai com um sorriso no rosto, E o meu irmão mais velho chegou, Pai, eu vi os outros senhores, o tio fulano está chorando, Eu vi a tia fulana está chorando, o pai não chora por quê? Será que o pai não está sentindo dor? Será que o coração do pai não está doendo? Ele disse o seguinte, meu filho, se eu chorar, vocês vão morrer, Se eu chorar de fome, porque eu tenho fome, vocês vão morrer, Então eu tenho que aguentar, ir na luta, buscar, Entenda uma coisa, meus irmãos, Golias não é para fugir, é para enfrentar, Abílio, eu não entendi, eu vou direito ao ponto, As dificuldades da vida não são para fugir, é para enfrentar, Os problemas da vida não é para fugir, é para enfrentar, Sabe por que não é para fugir, é para enfrentar? Porque os problemas que nós passamos, não são maiores do que o nosso Deus, Os problemas que vocês passaram, não foram maiores do que o nosso Deus, Eu repito, a vitória é do povo de Deus, aleluia, Irmãos, a vitória é nossa, A vitória é nossa, A grande pergunta é, quantos gigantes você tem enfrentado na tua vida? Quando você acorda, qual o gigante que acorda contigo? Quando você vai dormir, qual o gigante que vai deitar contigo? Quando você vem aqui na igreja, qual o gigante que quer te perseguir? Eu tenho uma amiga, ela me enviou mensagem e disse, Abílio, colocaram uma galinha na minha casa, Fizeram uma magia de macumba, Até não sei falar bem essa palavra, uma magia de macumba na minha casa, Ela vive no Rio Grande do Sul, Ela me falou, por favor Abílio, ora, Eu tenho medo, ora Abílio, Eu tenho medo, ora, Eu lhe perguntei, você tem medo de que? Ela me disse, mas Abílio, fizeram uma magia na minha casa, Eu falei, e o que tem a ver? Eu falei, Meu irmão, A galinha tem embostado? Ela me disse, não sei, Cortaram no meio, Não sei o que colocaram, Mas se não colocaram dentro, Coloca numa panela com água quente, De pena e come ela, Quem entendeu? Se não colocaram dentro, Nada dentro dela, De pena, Ela coloca na água quente, Ou frita, Ou cozinha, Ou faz o que? Mas irmãos, O mal não vai vencer o bem, Na tua casa, Quem manda é o Senhor, Aqui é a casa, Dicha, Eu estou com vontade de pregar, Eu estou com vontade de pregar, Meu irmão, Aqui quem manda é o Senhor, Nós temos que ter autoridade sobre os nossos gigantes, Eu tenho que ter autoridade sobre os meus gigantes, Se não irmãos, Se não, Eu vou querer pedir oração todos os dias, Me pergunta, Agora me pergunta, Qual foi o dia, Em que colocaram mais galinha na casa dela? Nenhum, Os demônios nunca mais visitaram a casa dela, Nunca mais visitaram, Sabe porquê? O que me chamou a atenção nesse texto, Nessa batalha, Foi que quando Davi chegou lá, Ele foi amando de seu pai, Para ver como é que estavam seus irmãos, Mas quando ele chegou, Ele estava ouvindo uma voz, Ele no portão do Arraão, Ele estava ouvindo uma voz, De um homem que estava falando, Ei, Quem de vocês, Diz a eu, Que tem a força como dessa, Aqui no vale, Vamos lutar, Davi começou a ouvir aquela voz, O que que ele fez? Ele pegou na comida que o pai lhe deu, Entregou no guarda, Não entregou nos irmãos, Porquê? Porque os irmãos estavam todos atlemem, A mexeram nas calças, Eita, Estavam todos com medo, Tem pessoas que estão na caixa dele, Eles se cobrem com todo o lençol, Dizendo que estava pegando a minha perna, Irmão, Calma, O teu Deus é maior do que aquele que quer me pisar na lá, Como meu pai diz lá na minha terra, Não pode, Não pode, Irmãos, Não podemos permitir, Eu falo isso com muito temor e temor, Em nome de Jesus, Não podemos permitir, Que Satanás governe a nossa casa, A tua e a minha casa, É casa de Deus, É lar de Jesus Cristo, Vou continuar, Meu tempo está indo embora, Os irmãos de Davi estavam atlemem, Os israelitas estavam atlemem, Davi ouvia, Mas quem é, Quem é dali de Israel, Para vir me enfrentar eu, Quem, Ele estava lá no vale, Davi ouvindo essas palavras, Ele perguntou, Quem é aquele, Quem está falando aquelas palavras, É um filisteus, O Golias, O homem que tem 3 metros de altura, Ele é muito mau, Ele vai nos matar, Se eu descer eu morro, Se eu fazer aquilo eu morro, Irmãos, Pare de falar dos teus problemas para Deus, Fala de Deus para os teus problemas, Entenda, O grande problema, É que eu estou a falar, Todos os dias, Quando me perguntam, Estás bem? Não, não estou bem, Estás bem? Não, não estou bem, Dormiste bem? Não, não dormi bem, Como é que está a família? Não, não está bem, Irmão, para com isso, Como é que eu falo, Minha família está bem, Jesus está lá, Quanto mais você fala do Golias, Mais ele cresce, Quanto mais você fala do Golias, Mais ele cresce, Quanto mais você fala do teu problema, Mais ele fica grande, Quanto mais você fala do teu problema, Mais ele fica grande, Um dia eu conversando com o meu direitor, à madrugada, eu disse, você sabe por que muita pessoa não tem dinheiro? Porque ele corre atrás do dinheiro, entenda? Você está correndo atrás do dinheiro, o dinheiro está a correr para você não lhe pegar para de correr, lhe ignora que ele vai vir lhe ignora lhe ignora sabe o teu problema, irmão? de verdade, Jesus já desceu aqui sabe o teu problema, o teu problema minha mãe, meu pai, meu irmão, minha irmã o teu problema você vai vencer ele, quando você estiver com aquele que nunca perdeu alguma batalha eu não sou filisteu eu sou do povo de Deus e com muito orgulho por ele, olha ah, Jesus, obrigado, obrigado Davi ouvindo aquelas palavras ele disse, quem é aquele homem circuncível que está a desafiar o exército do Deus vivo quem é ele? que está a nos desafiar? é quem? é o Golias grande não, irmão você está a me falar sempre do problema para de me falar do problema começa a me falar qual é a solução do problema o que nós temos que fazer é para melhorar essa situação porque se eu olhar muito no problema irmão, nunca vai acabar quando eu paro e eu olho não, peraí o problema é esse qual o problema é esse aqui? não, dá para pular sempre na minha chapa não, dá para colocar sempre galinha na minha casa aí é, o inimigo está no meu terreno então eu vou no terreno dele vou, vou antes dele vir no outro dia eu vou me antecipar com meu Deus vou lá abelho, não entendi vou lá o que? antes dele vir eu ajoelho e falo senhor, é hoje que vamos batalhar contra eles o dia é hoje nós vamos vencer eles o dia é hoje é hoje, não é amanhã é hoje o inimigo tem que correr porque onde tem Jesus o inimigo não fica onde tem Jesus o inimigo não fica quando Davi falou assim Saul eu vou lá lutar com ele sabe o que que Saul falou? oh Davi você é pequeno você Golias vai te agarrar vai te amassar só que Davi não entendeu só que Saul não entendeu que não se tratava de altura nem de postura não se tratava de quem estava conosco não importa se for governador presidente não importa se for quem se ele vir contra o povo de Deus cai irmãos cai saúl lhe falou você não pode você vai ficar sabe o que ele falou? vou lá Saul meu rei eu pastoreava ovelhas e quando pastoreava ovelhas apareceu um urso estou a falar russo apareceu um urso o que que eu fiz? eu afogentei ele eu pastoreava ovelhas apareceu um leão o que que eu fiz? eu matei o leão Saul não estava a entender sabe a grande questão é o que? quando Deus te entrega pequenas batalhas é para você vencer porque ele está te preparando para as maiores hum 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 ele está te preparando para as maiores batalhas não ignore cada dificuldade que você tem na tua vida olhe na dificuldade ele fala é pequena meu Deus é grande sai da frente vamos qual é a próxima? esse vem vem é pequeno meu Deus é grande qual é a próxima? não é pequeno não você não é pequeno meu Deus é grande qual é a próxima? é pequeno meu Deus é grande qual é a próxima? é pequeno meu Deus é grande qual é a próxima? É pequeno, meu Deus é grande Qual é a próxima? Eu vou trazer para vocês entenderem As dificuldades viram no primeiro ano Não, isso aqui não vai nos matar Nosso Deus é grande Segundo ano, dificuldade vira Isso aqui não vai nos matar Nosso Deus é grande Terceiro ano, as dificuldades vieram Não, isso aqui não é mais grande do que o nosso Deus Sai, 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 sai Qual é a próxima? Vieram, mas não Qual é a próxima? Vieram mais Sabe por que Sabe por que que vencemos grandes batalhas? Porque chegamos no sexto ano Irmãos Davi foi preparado Não foi preparado para enfrentar Golias Mas foi preparado para depender A única e exclusiva de Deus Eu quero te falar uma coisa nessa noite Geralmente nós não somos preparados para enfrentar os golias das nossas vidas Porque nós não temos força suficiente para enfrentar Nós não temos garra suficiente para enfrentar Mas o Deus que está no sexto ano Mas o Deus que está conosco Irmãos Ele vai na frente Vai matar todo Golias Ele vai nos dar a cabeça do Golias Davi olhando para o Golias Ele perguntou Onde está a tua armadura? Onde está a tua armadura? Ele falou Não, eu não preciso de armadura humana Eu já estou com Deus Não está vendo não? Hã? Você não é do manto não? É o Deus Hã? Não está vendo o mistério? Não Davi não viu nada O Golias, obrigado por falar da viagem Ai Jesus Golias não viu nada Sabe por quê? Irmãos Quando Deus nos coloca numa batalha Quando Deus permite uma dificuldade em frente É porque Ele sabe que nós temos A segurança de que o Deus que está conosco Vai vencer por nós Se chegamos a seis anos Não é porque o mérito é nosso Não, nós não somos ninguém O mérito não é do pastor Com todo o respeito O pastor sabe O mérito não é da pastora O mérito não é nosso Irmãos Se nós em Macamba Estamos aqui há cinco anos O mérito não é nosso O mérito sempre é de Deus E sabe por quê que Davi Desceu lá com toda a convicção? Não porque ele estava Não porque Golias estava enfrentando O povo de Israel Mas porque Golias estava afrontando O próprio Deus do povo de Israel Entenda uma coisa Olha, quem vir Lutar contra o nome de Jesus Irmão, não tem como Vai cair Vai cair Davi desceu lá E matou Golias A grande pergunta é Será que você vai dar desculpas Pelos Golias que você carrega? Vai continuar a dar desculpas Pelos Golias que você carrega Pela ideia Ah, não está fazendo faculdade Por quê? Ah, não Não tenho emprego Não está fazendo faculdade Por quê? Ah, não Não tenho um X Irmão, para de falar Não tenho um X Começa a procurar alternativas Na tua vida Para um problema Tem mil formas de resolver Procure uma Que é melhor para você Para um problema Tem mil Mais de mil formas de resolver Procure só uma Que é melhor para você Mas não fique acanhado Dizendo que esse problema vai me matar Essa doença vai me matar Irmão, calma Você está com um Deus vivo Você está com um Deus poderoso A grande questão é Irmãos Todos os dias Não pensem Que se eu matei um Golias hoje Amanhã não vou ter mais Mentira Quem um dia chegar e pregar Acabaram todos os teus problemas Já não há mais problemas na tua vida Vai e viva em paz Irmãos Me perdoa Não tenho mentira É mentiroso É sério, irmão Segunda-feira eu tenho que pagar A conta de água É grande, irmãos Não sei se os meninos Esse mês Gastaram com nós, né? Nós gastamos com água A conta veio 500 conto E tenho que pagar, entendeu? Você acha que não dói No bolso Ai, meu senzinho Vai não Vai não Vai não Mas tem que ir, irmãos Para cada dia É uma dificuldade nova Mas quem está com Cristo As suas forças se renovam A cada manhã Quem está com Cristo As suas garras se renovam A cada manhã Ei, meu irmão Pare de reclamar Pare de reclamar Fala isso no nome de Jesus Por favor, meu irmão Pare de reclamar Porque quando nós paramos de reclamar Vamos ver as outras formas De resolver aquele problema Quando você vê que o filho está nas drogas A tua situação Você fala Não, meu filho não melhora Meu filho não x Meu filho não melhora Meu filho não x Irmã, calma Ajoelha e ora Que ele vai sair de lá O tempo que você está parado Para reclamar Era o tempo que você estaria ajoelhado A orar É só inverter a situação Quem está me entendendo Diga amém Glória a Deus Irmãos Essa situação Eu tenho o meu Golias E você tem o teu Golias E é todos os dias Só que o Golias de ontem Já não vai vir mais hoje Sabe por quê? Porque ele já morreu Glória a Deus Sabe o problema de ontem? Irmão, já matamos Que venha outro Pode ser maior Pode ser maior Não sei como Mas nós vamos matar Sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos com quem nunca perdeu nenhuma batalha De verdade Nós podemos sonhar Deus nos deu a oportunidade de sonhar Então ele vai nos dar a oportunidade de realizar Deus me deu a oportunidade de sonhar Ele vai me dar a oportunidade de realizar Olha lá A igreja vai crescer muito A igreja vai longe Porque aqui tem novas caras Que no ano passado Foi em fevereiro desse ano Em fevereiro nós não vimos Tem aqui novas pessoas E você acha que a igreja vai estar sempre assim pequena? Não, não vai Vai crescer muito e muito Eu creio muito nisso Vai crescer muito E quando crescer, irmãos Nos convidam para a gente dar um vlog É verdade Nos convidam para a gente dar um vlog Irmãos Nós não temos vergonha, não Podem nos convidar Nós não vamos pular, vamos girar, vamos dançar Mas é no nome dele Nós tínhamos um grande Golias na nossa vida E esse grande Golias se chamava guerra Nós passamos por 34 anos de guerra civil Eu vi o meu tio Eu, Abílio Vi o meu tio Ser cortado pela barriga E saindo toda, desculpa Toda a tripa da barriga E a minha tia pegou tudo E colocou dentro E foram enterrar ele Eu vi o meu pai Meu pai Passando uma Um míssil É míssil que chamam Porque não Telhaço Que partiu Quatro costelas aqui E os médicos Olharam para ele E disseram que Ele já não poderia andar Já não poderia fazer nada Poderia ficar só acamado Eu vi isso Mas o meu pai me olhou Deitado Ele disse Meu filho A vitória é do povo de Deus É por isso que essa palavra Está muito Mas muito No meu coração A vitória é do povo de Deus A vitória é do povo de Deus Só que os médicos não sabiam Que depois de três meses Meu pai voltaria a andar Os médicos não sabiam Que depois da guerra A gente comemoraria a paz Entenda uma coisa Depois da batalha Deus vai coroar E vai E vai coroar Meu irmão Jesus te trouxe aqui Nessa igreja Para você viver um novo tempo Na tua vida Jesus te trouxe aqui Neste lugar Para você abrir A sua mente E viver um novo tempo Para a tua vida Não adianta Você estar aqui E não ter uma vida diferente Não adianta nada Porque quando nós estamos Que estamos com Cristo A nossa vida Por completo Muda Irmão Não estou a falar De ser rico Ou ser pobre Não A nossa forma De olhar É como Cristo olha A nossa forma De abraçar É como Cristo abraça A nossa forma De beijar É como Cristo beija Eu vou dar um exemplo Bem prático Golias Quando viu Davi Ele falou Mas está me trazendo Um pequeno Não Eu não sou pequeno Entende Desculpa Entenda Eu sou pequeno Mas o Deus Que está comigo Meu irmão É grande E o tanto Do relacionamento Que você tem Com Deus Vai determinar Pela qualidade Que você tem No relacionamento Que tem Pelas pessoas Se relacione Mais com Deus Para que Quando as batalhas Vierem A primeira pessoa Que estará Do teu lado É aquele Com quem você Mas se relaciona Com ele Quando a dor Vire O que vai Te ligar Primeiro O preocupado É aquele Que você Está com Ele Quando as Dificuldades Virem O que vai Se preocupar Primeiro É aquele Que você Está com Ele Todos os Dias Irmão Irmão Seja mais Amigo 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 De Deus Do que Do teu Esposo Seja mais Amigo De Deus Do que Da tua Esposa Seja mais Amigo De Deus Do que Do teu Filho Seja mais Amigo De Deus Do que Do teu Vizinho Porque No teu Vizinho No teu Amigo Você tem Coré De contar Tudo Mas Para Deus Quem Viu Com o protocolo Amado Pai Criador Dos Céus E da Terra Tu Que Deus Não Quer Isso Irmão Deus Não Quer Isso Deus Quer Que Você Chega Pai Senta Só Aqui Por Favor Pai O Dia Não Foi Bom Irmão É Diálogo Você Está Falando Com Deus Vivo Então Conversa Com Teu Amigo Você Conversa Como Tem Que Tem Protocolo Imagina Com Teu Deus Com Teu Pai Eu Fico Triste Quando Tem Pessoas Que Chegam Até mim Ela Estava Conversando Com Alguém Essa semana Ela Me Disse Assim Olha Eu Hoje Ouvi A voz De Deus Foi Tão Sobrenatural Irmão Eu Pensei Mas Espera Aí Eu Perguntei Mas Deus É o Que Na Tua Vida Falou Deus Não Deus É o que Na Tua Vida Jesus Cristo É Teu Irmão E Deus É o Que Ela Falou Deus É o Meu Pai Mas Para Falar Com Teu Pai É Sobrenatural Para Falar Com Teu Pai Para Você Ouvir A voz Do Teu Pai É Sobrenatural Que 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 Tipo De Relacionamento É Esse Para Falar Com Teu Pai É Sobrenatural Enquanto Você Podia Sentar Olhar Assim E sentir A presença De Falar Aleluia Jesus Está Aqui Um Dia Desceu Conversando Com Bruno Estávamos A Falar Sobre Presença De Deus Sobre Deus E Estava Muito Lindo Eu Disse Para Ele Bruno O Grande Problema O Nosso Grande Problema É Que Nós Queremos Colocar Protocolo Nosso Relacionamento Com Deus Não Queremos Chamar Ele Para Termos Uma Vida Com Ele Todos Os Dias Todos Os Momentos Todas As Horas Com Ele Sabe Experimenta Falei Para Ele Bruno Experimenta Quando Você Sair De Casa Para Ir Para Faculdade Não Ore Dizendo Pai Por Favor Obrigado Pelo Dia Obrigado Pela Noite Agora Estou Na Faculdade Não Espírito Santo Estou Na Faculdade Vamos Junto E E Vê Vê Quão Vai Ser Diferente A Tua Vida O Teu Dia Bruno Convidou Espírito Santo Foi Na Escola Chegou Na Sala Espírito Santo Essa É Tua Carteira Sentou Na Hora De Sair Ele Pegou As Coisas Ele Falou Espírito Santo Agora Vamos Junto Fora E Quando Ele Chegou No Metó Ele Sentou Ele Diz Espírito Santo Por Favor Senta Aqui Do Meu Lado Irmãos Nós Vemos Lá No Capão Redondo Ele Estuda No Largo 13 Do Largo 13 Até No Capão Redondo No Metó Subia Muita Gente Pessoas Ficaram De Pé Mas Ninguém Sentou Naquele Lugar Ele Perdeu O Horário Porque Estava Conversar Com Espírito Santo O Metó Foi E Voltou Quando Ele Assustou Estava Estava Duas Paragens Voltando Ele Diz Caraca Perdi 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 a Minha Paragem Então Tinha Que Voltar De Novo Desceu Foi No Teve Que Se Desligasse Não Ia Perder Toda Rota Irmãos O Que Deus Quer Da Gente Relacionamento Davi Só Foi Valente Porque Ele Sabia E Tinha Certeza Do Deus Que Estava Com Ele Então Tinha Certeza Do Deus Que Está Contigo Tenha Certeza Do Deus Que Está Contigo Tenha A Plena Certeza Que O Seu Ano Que A Sua Vida Vai Ser Diferente Independente Das Situações Independente Dos Problemas Vai Ser Diferente Muito Diferente Irmãos Não Temos Mais Tempo Senão Eu Quero Ficar Até Uma Hora Da Manhã Não Posso Mas Essa Palavra Que Deus Colocou Para Me Falar Para Você Eu Espero Que Tenha Edificado A Tua Vida Pelo Menos 1% Eu Espero Que Você Tenha Aprendido Uma Coisa Pelo Menos E Você Coloque Em Prática Na Tua Vida Porque Pessoas Que Conversamos Por Intermedo De Jesus Cristo Nem o mérito Meu Uma amiga Com depressão Eu não sabia Ela Me enviou Mensagem Disabilhora Por mim E o Espírito Santo Falou Muito Mas Muito Forte No Meu Coração Eu Disse Em nome De Jesus Toda Depressão Sai Fora Em Nome De Jesus Tudo Que Ele Colocou No Teu Coração Que Se Realize Porque Ela Estava Deprimida Estava Muito Deprimida Porque Já Passou Por Muitas Desilusões Ela Queria Casar Irmãos Depois De Dois Meses Ela Me Viu Uma Mensagem Disse Abílio Tudo Bem Eu disse Tudo Bem Sim Como É Que Você Está Falando Estou Bem Graças A Deus Olá Conheci Um Homem De Deus Eu Vou Noivar E Vou Casar Entenda Uma Coisa Sabe O que A Distância Que Você Tem Da Tua Vitória É O Que São As Tuas Reclamações Pare De Reclamar Obedeça Mais E Ame Mais A Deus Obedeça Mais E Ame Mais A Deus Eu Estou sentado Aqui Irmão Eu estou Me sentindo Em casa Eu estou Me Perdoa Mas Eu estou Me sentindo Em casa Obedeça Obedeça E Ame Mais A Deus Obedeça E Ame Mais A Deus Porque Não Tem Como Você Ser Saudável E Continuar Com Os Mãos Ábitos Não Tem Como Comece A orar Mais Fale Mais Com Deus Participe Mais Das Atividades Da Igreja Auxilie Mais O Teu Pastor Deia O Teu Melhor Para Jesus Entenda Que Dá O Teu Melhor Não É Aqui Dentro Da Igreja Lá Fora E As Pessoas E Você Vai Refletir A Luz Que Jesus Refletia E As Pessoas Vão Notar Isso No Nome De Jesus Eu Espero Ter Abençoado A Tua Vida No Nome De Jesus E Tenha Certeza De Uma Coisa God Is Good E Coloque Uma Palavra No Teu Coração A Vitória É Nossa No Nome De Jesus Para Terminar Os Meninos Vão Subir Vão Subir Eu Quero Que Você Feche Seus Olhos E Pense No Teu Gigante E Comece A Falar Da Grandeza De Deus Sobre O Teu Gigante Fala Meu Gigante Você Não É Nada Então Hoje Vais Cair Por Terra O Jesus Que Está Comigo É Maior Do Que Você Pode Orar No Teu Lugar Porque Jesus É Maior Pode Orar No Teu Lugar Ele Vai Vencer O Teu Gigante Por Você Mas Ele Quer De Ti Uma Hozad Amém Amém Quem está Feliz Diz Glória a Deus Glória a Deus Quem está Feliz Diz Aleluia Aleluia Nós não Podemos Parar Sem Nós não Podemos Terminar Sem Cumprir O que o Senhor Nos mandou Aqui Existe Alguém Que quer Se Reconciliar Com Jesus Existe Alguém Que quer Voltar Para Jesus Existe Alguém Que quer Ser Aceito Por Jesus E Jesus Lhe Dar Uma Nova Vida Existe Alguém Que o Gigante Está Mais Está Mais Grande Do Que Ele E Está Vencendo Todas As Batalhas Na Tua Vida Existe Alguém Com Nessa Situação Eu Também Tenho Os Meus Gigantes Mas Eles Em Nome De Jesus Não São Maiores Do Que O Meu Deus Existe Alguém Que quer Aceitar Jesus Como Seu Único Bendito Salvador Que Que quer Ter Uma Nova Vida Irmãos Mas É Nova Vida Existe Alguém Que quer Ter Uma Nova Vida Com Jesus Eu Não vou Chamar Muito Mas Existe Alguém Nós Só queremos Orar Por Você E Orar Pela Tua Casa Existe Alguém Que Quer Ser Aceito Por Jesus Existe Alguém Que Quer Voltar Para Jesus Existe Alguém Não Tinha Vergonha Não Pode Vir Nós Vamos Te Abraçar E No Final Vamos Tirar Uma Foto Bonita Existe Alguém Existe Alguém Não Existindo Ninguém Meu Irmão Vamos Aumentar Nosso Relacionamento Com Deus Para Que Nosso Nome Continue Estando Escrito No Livro Da Vida Amém Jesus É Bom E A Sua Misericordia Dura Para Sempre Amém Eu Passei Cinco Minutos Me Perdoe Se eu Não Pedir Perdão Na igreja Lá Em casa O diretor Me Puxando Na orelha Me Perdoe Tá Bom Igreja Amém 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 Jesus Nos Ama E a Vitória É Do Povo De Deus Pela Última Vez A Vitória É Do Povo De Deus A Vitória Quem manda Na tua Casa É Jesus Quem manda Na tua Família É Jesus Que Jesus Te abençoe Que Te abençoe Mesmo Muito Amém Cristo Virá Na hora certa Vamos vigiar Virá Virá Só falta pouco Vamos esperar Quando a Quando a Trombeta Soar Quando a Trombeta Soar Ele Virá Ele Virá Cristo Virá Cristo Virá Na hora Acerta Vamos vigiar Vamos vigiar Virá Virá Só falta pouco Vamos esperar Quando a Trombeta Soar Ele Virá Virá E quando a Trombeta Soar Quando a Trombeta Soar Soar Ele Virá Ele Virá Virá E quando a Trombeta Soar Ele Virá Cristo Virá Cristo Virá Cristo Na hora Acerta Vamos vigiar Virá 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 Só falta pouco Vamos esperar Vamos esperar E quando a Trombeta Soar Quando a Trombeta Soar Ele Virá Ele Virá Virá E quando a Trombeta Soar Quando a Trombeta Soar Soar Ele Virá 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 De